E aí pessoal, beleza? Então, eu venho aqui agora mostrar mais um sistema que eu criei já faz tempo, acho que quem tá lá no grupo da Moemo Brasil e outros grupos, algumas pessoas já sabem que esse sistema eu criei já tem uns, acho que já tem quase um mês já, só que aí eu não mexi tanto e aí deixei pro final, ou seja, eu tô apresentando as coisas que eu fiz no começo e no final de tudo. Aí vamos lá, então esse é um sistema do PVP Zone, PVP coordenada que eu criei, como seria isso? Simples, você vai mapear em qualquer mapa, de acordo com o mapa, áreas que você pode fazer ela com base num tipo, ou seja, você pode colocar uma área sem PVP, você pode colocar uma área PVP com PK Conte, que seria isso, contando o nível de PK de assassino e também uma área com PVP sem PK Conte, aquela área que você pode matar, não vai subir o nível de assassino e nem vai ter o self-defense. É simples de funcionamento pra você mapear. Você escolhe um mapa de acordo com o mapa manager, como você pode ver aqui, as coordenadas X iniciais, como você pode ver, e a área Y inicial e a TX seria a X final e a Y final. O tipo já expliquei e agora eu vou mostrar pra vocês no jogo como é que funciona. Vamos começar por Arena, que tá o tipo 0. Vale lembrar que o mapa tá num PK, pra vocês verem. Pronto, tipo 0. Vamos nessa área aqui. 59, 109. 59, 109. Deixa eu ver o NG. 59, 109. 65, 117. Pronto, tá na área. Ó. Não ataco. Por quê? Porque aqui tá o tipo 0. Vamos botar agora, aqui é o tipo 0. Tá tipo 1. Não reload, custom. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Dentro dessa área. Tá contando PK. Vamos sair um pouquinho pra vocês verem como é que é o funcionamento da coisa. Ó. Aqui já não tem ataque. Ó. O NG não ataca. Entrou nesse quadrado aqui. De acordo com essas coordenadas aqui, ó. Finais, iniciais e finais. Aí tem. Aí, ó. E tá contando PK, como você pode ver. O NG vem, minha tá. Ó. Tá PK. Não. Aí, ó. Ela tá contando PK de acordo com o tipo que eu coloquei. Tipo 1. Pronto. Tô PKzão aí. PK, Clé. Opa. Opa. Espera na autodefesa iniciar. Pronto. Já que o NG tá matando. Vamos vir aqui. Coloca tipo 2. Vale lembrar que você pode criar várias áreas. Quantas áreas você quiser num único mapa. Aí, aqui, ó. Tipo 2. Com o NG. Ó. Quando eu for matar, ó. Ele não vai contar. O PK nem tem o self-defense. Aí, ó. Matou. Mas não subiu. Legal, né? Então, agora nós vamos pra próxima área pra você ver como funciona mais de uma área. No caso, a gente vai aqui pra 79, 113. Que é logo aqui embaixo. Aqui, ó. 79, 113, 84. Então, começa daqui, ó. Pronto, ó. 78. Cheguei com o NG ali na 78. Aqui tá num PVP o mapa. Arena. Vale lembrar isso. Ó. Não vai. Entrei na área 80, 115. Que é mais ou menos, ó. Se enquadra aqui. Quando o NG entrar. Não tem PVP. Tá vendo? Aí eu coloco. Agora tem. E vai contar PK. Contou PK. Tá vendo? Agora vamos em outro mapa. Mas você pode colocar em qualquer mapa. Vou mostrar mais ou menos como é que funciona. Vamos lá em Devils. Vamos lá. A venda no grau. É um sistema muito prático pra montar. Não tem segredo. Não tem nenhum segredo. Então, vamos lá. Você pode montar, ó. 223,79. Vamos lá. Copiar uma linha. 2. Aí, ó. 223. Deixa eu ver se é. É isso mesmo. 223,79. Aqui, ó. 223,78. No caso. 78. Vamos lá, agora. 223,84. Que é esse quadrado ali. E a gente vai colocar aqui. Sem PVP. E o mapa. Tá com PVP aqui, ó. Vamos botar asterisco. Que aí vai tá geral PVP nesse mapa. Vai tá de acordo com o PVP do serve. Prontamos botar zero. Pra você não pegar. Vou lá. Dou um reload. Costum. E eu tô. Como. Pronto. Modelo. É um sistema prático. Não tem segredo. Vocês podem ver, ó. Tá na área. Na área de PVP que a gente colocou. Aqui tá no PVP. Aqui tá no PVP. E esse mapa tá no PVP. Aqui tá ataque. Aliás. Tá. Pronto. Ó. Não ataca. Ó. Não ataca. Se ele vinha pra cá. Pra que tá zero. Aqui ainda não salvei. Se ele vinha pra cá. Fora da área. Vocês podem ver. Aqui ó. 223,78. 228,84. 224. 85. Já sai, ó. Sai um pouco. Já era. Já mata. Aí volta pra cá. Aqui. Epa. 228,84. Aqui ó. Volta pra cá. Ó. Já não ataca. E é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. E valeu aí. Então. Tchau.